Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa lá? Aí Milson, aconteceu alguma coisa? Que ele vinha galope? Aqui? Caramba! Muita traíra pessoal! Não sei se vai dar para vocês verem Ela está esperando o solzinho esquentar Mas não dá para a gente visualizar agora A cara dela aí É mesmo Cadê? Não é não Zé? É um pau Zé Pau Todo dia é dia de aprendizado Aprendendo com o meu sogro aqui O legumes também tem macho e fêmea Aí eu falei assim Como que eu vou saber o que é macho e fêmea? Quando a rodinha Vamos dizer assim Da bundinha da abóbora For maior é fêmea E quando for menorzinha é macho Olha só Aprendi uma hoje, está vendo? Porque ele está tirando as sementes Aí ele disse que é bom para o prantio Tirar as sementes Do macho e da fêmea Da abóbora Macho e da abóbora fêmea E fazer o prantio Que vai ser uma colheita melhor Né Zé? É isso? É isso É Curiosidade Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto